Salve, salve acomboturistas! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para o nosso café com acombotura e se você está vendo esse replay desse café com acombotura, é porque deu tudo certo e aqui estamos fazendo então o nosso café com acombotura. Estou em viagem, mas não deixando de trabalhar e por isso então quero trazer aqui para vocês hoje esse novo conteúdo sobre captação, conversão e fidelização dos seus pacientes. Nas duas últimas lives café com acombotura eu falei muito sobre como você conseguir o seu paciente e hoje então eu quero trazer aqui para vocês algo ainda mais importante que não adianta você só conseguir novos pacientes, você precisa enfim captá-los, não só captá-los, mas convertê-los e fidelizá-los. Então vamos nessa crescente aí de lives para que possamos então de uma vez por todas gerar o maior conhecimento e para que vocês também possam chegar a um faturamento acima de 12 mil reais com acombotura, certo? Então vamos lá, quem foi entrando aí me confirma só se o áudio está legal, hoje estou com fone de ouvido aqui, uma adaptaçãozinha aqui do que pode ser feito, então se o áudio, se a imagem está legal me confirma aí enquanto eu fixo a live aqui para nós começarmos definitivamente. É, tudo certo aí? Sejam todos muito bem-vindos. Café com... Isso... Aê, fixei aqui. Então nosso tema de hoje é como aumentar os pacientes que paguem pelo seu plano terapêutico, tá? Que paguem pelo seu plano terapêutico. Então não adianta nada você fazer técnicas mirabolantes, fazer divulgações expressivas, divulgações em massas, despertar o conhecimento pela sua técnica, pelo aquilo que você faz, se muitas pessoas vêem você, mas eles não pagam pelo seu tratamento, não paguem o tratamento com você, então não resolve nada. Não adianta nada você fazer outdoors, distribuir panfletos, cartões de visitas, fazer marketing digital, fazer eventos, parcerias lucrativas, não adianta nada você fazer tudo isso sem que você consiga converter o seu paciente, fazer com que ele pague pelo plano terapêutico que você propôs para ele. Então por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui, porque existem formas, existem métodos, existem um passo a passo que você pode fazer então para trazer esse paciente para o seu consultório, para o seu atendimento, certo? Então vamos lá, antes de começar eu quero perguntar para vocês, e aí, você que está aí, como que você faz para oferecer o seu serviço de acupuntura? Você já fez uma boa captação? Você já fez uma boa captação? O paciente chegou, te ligou, está interessado no seu tratamento? Como que você oferece esse tratamento para o seu paciente? Como que você oferece esse tratamento para o seu paciente? Você chega e simplesmente fala, ah, o preço da minha sessão é 150 reais, você quer sim ou não? Nós acupunturistas, nós profissionais da saúde, por muito tempo acreditamos que era assim, era, ah, o paciente chegou, ah, o meu preço é esse, quer fazer ou não? E aí, você vai fazer ou não? Aí, inúmeros pacientes falam não e você fica triste, decepcionado, desmotivado e até querendo parar de trabalhar com a técnica que você ama. Então, por isso que nós devemos estar sempre atentos a esses detalhes. como fazemos para conversar, como fazemos para converter o nosso paciente, como explicar para ele da melhor forma, como acessar dele a melhor compreensão do que é o seu tratamento, mostrando o diferencial no mercado, agregando valor à sua sessão, cobrando o preço justo para que você também possa chegar aos 12k de faturamento por mês com a computadora. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? É, incrível isso, incrível. E tudo isso, eu vou explicar muito mais profundamente num evento chamado Jornada Com o Turista 12k, que vai acontecer entre os dias 23 a 27 de maio. O link está na minha bio, você já pode fazer a sua inscrição, basta você entrar lá no link da bio, fazer a sua inscrição, entrar num grupo silencioso do WhatsApp, esse grupo vai funcionar apenas para eu mandar as aulas quando elas começarem, para você não perder, para você não ficar de fora, porque essas aulas não ficam disponíveis por muito tempo. Então, você vai fazer tudo isso e esperar as aulas chegarem. No dia que chegaram as aulas que eu for liberando, as aulas, aula 1, aula 2 e aula 3, então na aula 1 eu quero te ensinar, eu vou te ensinar como você pode utilizar essa metodologia para mostrar para o seu paciente. Então, eu vou mostrar os maiores erros que os acupunturistas cometem para que te impedem de chegar a um faturamento de 12 mil reais com a acupuntura. Na segunda aula, eu vou te mostrar como você vai anular esses erros e fazer acertos, ajustes em parafusos que você vai ajustar, para então definitivamente você conseguir captar, converter e fidelizar melhor os seus pacientes. E na terceira aula eu vou abrir um mapa, te mostrar o GPS, onde você está, se é do absoluto zero. Se você hoje é um profissional formado em acupuntura, mas você não atende nenhum paciente, se você está nesse estágio, eu vou abrir o GPS e te mostrar o melhor caminho, o caminho mais curto, os atalhos que você pode pegar para chegar a um faturamento de 12K. Por isso, jornada computurista 12K em 23 a 27 de maio, três aulas online e gratuitas, na qual eu vou te mostrar esse passo a passo e essa metodologia que você também pode chegar a um faturamento de 12K. Então, olha aqui, converso com o paciente, explico a forma de tratamento para que ele se sinta confiante e também comprometido com o tratamento. Show, Rose! É isso aí, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas existem uma metodologia para você seguir. Então, nas lives passadas, que eu fiz segunda-feira, eu fiz uma live segunda-feira, porque na terça eu viajei, então eu fiz a live segunda-feira e fiz na quinta-feira da semana passada. Essas duas lives, eu te ensinei métodos que você pode fazer para captar seu paciente, para trazer o seu paciente, para que o seu paciente descubra você, para que ele te conheça, para que ele saiba, nossa, esse profissional atua com a computura, esse profissional é um bom profissional. Então, nós fizemos métodos de descoberta. Trouxemos você para a vitrine do mercado. Trouxemos você para a vitrine do mercado. Só que, definitivamente, todos os produtos expostos na vitrine geram interesse para uma pessoa ir lá, passar o cartão ou pagar por aquele produto? Absolutamente não. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, o que nós fazemos quando nós estamos fazendo a captação de pacientes? Nós estamos nos expondo na vitrine. Vai ter milhares de pacientes que vão passar, vão olhar o seu produto na vitrine. Uns vão ter interesse, outros não. Quando você faz um processo de diferenciação e de agregar valor, você se coloca em uma exposição maior. Quando você passa na porta de uma loja que tem um produto mais exposto, que ele está mais iluminado, que ele gera uma maior atenção das pessoas. Então, quando você faz a diferenciação de mercado, quando você faz agregando valor, você ainda fica mais exposto, você desperta um maior interesse. Então, a pessoa olha e fala, nossa, aquilo ali é diferente. Eu quero olhar mais de perto. E quando a pessoa chega para olhar mais de perto, você já ganhou a atenção dessa pessoa. E ao ganhar a atenção dessa pessoa, você vai entrar num processo de conversar. Então, se você já ganhou atenção, você vai entrar no processo de conversar. E você não vai cometer aqueles erros maiores, erros crassos que o acupunturista comete. Que é, o paciente te liga, você já se expôs, você já mostrou para ele, você já fez conteúdo de valor, você já distribuiu conteúdo de valor. Outros pacientes já te indicaram, mas agora esse paciente vai te ligar para perguntar o preço da sua sessão. Ele liga. Fulano, tudo bem? Tudo. Você atende com a acupuntura? Atendo. Qual que é o valor da sua sessão? Aí você fala, meu preço é 150 reais. Ele, ah, beleza. Então, tá bom. Vou ver aqui. Estou precisando de novos preços. E entra em contato. E esse paciente some. Esse é um erro gritante. Por quê? Porque não gerou o processo de conversão. A pessoa te viu ali na vitrine do mercado, ela olhou, mas aquilo não definitivamente gerou nela um processo de desejo. A conversão é justamente para você gerar no seu paciente um desejo incontrolável em fazer a sessão com você. Em fazer a sessão com você. Percebem a diferença? Então, agora, nesse primeiro passo, o paciente te liga e pergunta o seu preço. E você não fala de caro preço. Por quê? Porque você vai comentar, você vai explanar, você vai explicar para gerar uma compreensão do seu paciente do que é o seu diferencial. Por que ele deve fazer a sessão com você e não com o seu concorrente? Tem milhares de concorrentes de nós acupunturistas que fazem pacotes de sessão de acupuntura, que dão desconto. E se você quer que o paciente te pague um preço justo, você não precisa dar um desconto, você não precisa fazer pacote. Você vende o seu plano terapêutico. E como vender, então, o plano terapêutico? Você precisa mostrar, despertar o interesse do seu paciente para gerar um desejo incontrolável nele em fazer a sessão com você. Então, quando você faz o processo de captação, você está se expondo na vitrine do mercado. Mas quando o paciente entra em contato com você, você mostra o que é o seu diferencial. Qual é o seu valor? Por que o seu preço custa R$300 a sessão? Ou custa R$250? Ou custa R$100 a sessão? E por que o seu paciente deve fazer com você pagando um preço mais alto do que fazer com o seu concorrente que está ali na esquina do seu consultório cobrando R$30,00, cobrando R$50,00? Qual é o seu diferencial? Então, você vai explicar isso para ele. E quando você explica, quando você explica isso para ele, você evita até frustrações e decepções, não só em você, por não ter o paciente chegando para você atender, para você tratar, para você entregar para ele o que você conhece de mais precioso dentro da acupuntura, entregar os melhores resultados, mas você também evita uma frustração e uma decepção no seu paciente. Por que precisamos quebrar diversos paradigmas no nosso paciente? Por quê? Porque ele acredita, a maioria das pessoas acreditam que a acupuntura é um milagre. As pessoas têm uma dor lombar de anos, ela vai para a fisioterapia, ela vai no médico, faz infiltração, toma vários remédios, faz pilates, RPG, hidroterapia. Quando não tem mais jeito, quando parece que nada vai melhorar a dor dela, ela busca acupuntura. Só que ela chega para a acupuntura querendo o quê? Querendo melhorar em uma, duas, três sessões. Infelizmente, nós sabemos que casos crônicos levam tempo maior para melhorar. Então, não adianta eu querer que o meu paciente melhore em uma, duas, três sessões, porque ele não vai melhorar, definitivamente. e se eu fico nessa expectativa ou gero isso para o meu paciente, ele não vai melhorar e ele vai se frustrar. Ele vai ficar decepcionado com o tratamento e achar até que a acupuntura não funciona. Por conta de quê? Por conta de um simples fato de eu, como profissional, não ter explicado como o meu tratamento funciona, como a acupuntura funciona. Certo? Então, sentar com ele, explicar esse passo a passo é o primeiro comprometimento que você deve ter com o seu paciente. Então, se o seu paciente te liga e pergunta o preço e você fala de cara o preço da sua sessão, ele vai desistir do tratamento ou ele não vai querer fazer. Você vai ter muito mais chances de receber não desse paciente para fechar um tratamento contigo. Então, o que você tem que fazer? Você precisa conhecer as dores, as objeções, o que impede esse paciente de tomar a decisão de fazer o tratamento contigo naquele momento. Então, se ele te liga e você fala de cara o preço, você está conversando com a parte mais racional desse paciente, você está conversando com o neocórtex. Só que quem toma a decisão de compra é o sistema límbico, é a parte emocional. Tudo que nós compramos hoje, nós compramos por um fundo emocional, por um desejo, por uma vontade de adquirir, de possuir aquele objeto. E o paciente de acupuntura, ele compra um plano terapêutico também pelo emocional. Ele compra buscando qualidade de vida, bem-estar, melhora da dor física, melhora da dor emocional. Se nós não entendermos isso, nós ficamos à mercê de esperar que o paciente já está extremamente precisando da nossa técnica. Só que quando o paciente está precisando, necessitando com urgência da nossa técnica, ele vai levar muito mais tempo para ter os melhores resultados. E é aí que gera muitas frustrações e decepções. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, se o seu paciente te liga e pergunta o seu preço e você fala para ele, olha, me explique melhor o que está acontecendo com você. Quais são as suas dores que você quer resolver com a acupuntura? qual que é o seu maior desejo de melhorar com a acupuntura? É o paciente já se abre, ele já sente acolhido, mostra uma certa empatia com o seu paciente, mostra que você não está interessado diretamente, somente no dinheiro do seu paciente, mostra que você tem interesse muito mais na dor dele. E o paciente percebe isso e ele definitivamente vai querer fazer o tratamento com quem está interessado na dor dele e não puramente no dinheiro. O dinheiro vai ser consequência do seu trabalho, do seu resultado. E aí o paciente se abre, então, ele fala, olha, eu tenho uma crise de enxaqueca muito frequente, eu estou com muita crise de enxaqueca e não estou conseguindo nem trabalhar ou tenho um filho pequeno e eu não consigo entregar o melhor para o meu filho porque eu chego em casa, ele quer brincar, só que eu estou com dor de cabeça, eu não consigo, a iluminação me incomoda, o som me incomoda, ele é uma criança pequena, então ele quer brincar com brinquedos que fazem barulho, de bater no chão, isso piora muito a minha dor de cabeça, eu não consigo, tomo medicação, já fui até para o pronto-socorro e não melhora a minha dor de cabeça. Qual que é a qualidade de vida que esse paciente tem? Qual que é a qualidade de vida que esse paciente tem nesse momento? Olha só, nesse momento você já entendeu o que ele quer, a queixa principal dele, você não vai conseguir fazer diagnóstico energético nesse paciente nesse momento, mas você já entende a queixa principal dele, você já sabe, existem diversos artigos científicos que mostram que a acupuntura ela tem efeito válido para tratamentos de enxaqueca, tratamentos de dores crônicas, então, você agora sabe a dor do seu paciente e você vai explicar para ele o quanto a acupuntura pode ser benéfico para ele, o quanto ele pode melhorar a dor de cabeça dele e ele poder trabalhar, ele conseguir ter concentração no seu trabalho, ele conseguir brincar com o filho dele, ele conseguir ter um momento de lazer, acompanhar o crescimento do filho dele sem dor, sem restrição, sem incapacidade, uma cefaleia, uma enxaqueca geram incapacidade, só quem tem dor de cabeça sabe a incapacidade que gera, uma crise de enxaqueca que você não consegue olhar para a luz, olhar ou escutar barulhos, às vezes o cheiro incomoda, isso é incapacitante, então você vai vender a melhora do seu paciente mas dentro dos limites dele, eu falei que a explicação começa já nesse primeiro contato, é justamente isso, você mostra para ele a oportunidade que a computura vai desencadear nele, que a computura vai permitir com que ele definitivamente tenha uma melhora na crise de enxaqueca dele, mas você vai mostrar para ele que isso leva um certo tempo, que toda essa dor de cabeça dele vem por comprometimentos que você vai fazer durante a avaliação, então você vai avaliar ele, fazer o diagnóstico energético, diagnóstico emocional para traçar a melhor linha terapêutica para esse paciente ter os resultados mais fantásticos possíveis, mostre para o seu paciente o seu comprometimento com a melhora dele, mostre para o seu paciente que você vai dar 150% dos seus 50%, e isso vai fazer com que você gere nele um desejo de passar por essa experiência, de ter esse benefício, de ter a melhora da queixa principal dele, e aí quando você desperta esse interesse, ele fica mais disposto a pagar o preço justo, pagar o seu preço sem querer desconto, sem querer fazer pacote, e aí esse paciente vai fazer o que? Ele vai marcar uma sessão de acupuntura com você, vai marcar a avaliação, e lá na avaliação, esse processo de conversão, ele ainda se mantém, quando o paciente chega para a avaliação, esse processo de conversão ainda precisa ser mantido, por quê? Porque o seu paciente agora precisa entender como funciona o tratamento, olha, quando o seu paciente ligou, você explicou para ele como você pode entregar os resultados, os benefícios que a acupuntura vai entregar para ele, agora na avaliação, você vai mostrar para ele como a acupuntura funciona, buscar dele o comprometimento dele com o tratamento, ah, legal, você tem uma dor de cabeça? Muito bem, então eu vou te explicar como a acupuntura funciona, definitivamente eu vou fazer uma avaliação, vou pegar os seus pontos de dor, e vou fazer um diagnóstico energético, e esse diagnóstico energético que eu vou fazer, vai me dar o direcionamento de como eu devo seguir com o seu plano terapêutico, aí você mostra para o seu paciente, o que você está mostrando nesse momento? Você está mostrando conhecimento, autoridade, você está mostrando para ele que você é capaz sim de entregar o melhor resultado para ele, e aí você faz a avaliação dele, e você vai explicar para ele então como vai funcionar o tratamento, olha, a sua crise de enxaqueca é uma crise de enxaqueca crônica, e pela avaliação aqui, estou dando exemplos, tá, pessoa? Não é todo mundo que vai ser assim, o que vai ser determinante vai ser a sua avaliação, vai ser a sua avaliação, então você vai avaliar ele e vai falar, olha, vi aqui pela avaliação que a sua crise de enxaqueca, ela acontece por uma alimentação errada, por não dormir no momento certo, por uma falta de atividade física, se isso for realmente o que você avaliou, então você vai mostrar isso para ele, e aqui na acupuntura, eu vou buscar fazer um reequilíbrio, por quê? Porque não alimentar direito, não dormir direito, não fazer atividade física, compromete o seu nível energético, que vai gerar essas patologias físicas, então aqui dentro da acupuntura, eu vou buscar um reequilíbrio do seu paciente, eu vou buscar o seu reequilíbrio, eu vou fazer com que os seus órgãos e as suas vísceras possam trabalhar da melhor forma possível, sem se desequilibrarem, porque é isso que gera a sua crise de enxaqueca, mas somente fazer o reequilíbrio energético e você melhorar a sua alimentação, fazer atividade física, dormir nos momentos certos, não vai sozinho ser capaz de gerar um reequilíbrio geral a ponto dessa enxaqueca sua demorar muito mais tempo a voltar. Possivelmente tem um quadro emocional por trás disso. Então, eu vou fazer o reequilíbrio energético e junto com esse reequilíbrio energético você vai fazer atividade física, vai melhorar a alimentação, vai dormir melhor, só que eu vou fazer esse tratamento e você vai começar a melhorar as suas crises de enxaqueca, mas para que eu te entregue o melhor resultado, para que você tenha definitivamente o melhor resultado com a acupuntura, eu preciso trabalhar a causa da causa que vem gerando esses desequilíbrios. E muitas das vezes isso pode vir por conta de um estresse do trabalho, uma contrariedade, algo emocional que gera um desequilíbrio nos seus órgãos e nas suas vísceras, que gera um desequilíbrio onde? No seu sistema energético e isso compromete o seu sistema físico. Então, quando você começar a melhorar aqui, conseguir reequilibrar o seu sistema emocional, promover um autoconhecimento, para que você tenha um autocontrole das suas emoções, isso vai ser o ouro em pó do tratamento. É isso que vai permitir com que você tenha a maior prevenção para que essas crises de enxaqueca não cheguem ou se cheguem, cheguem com a menor intensidade. Aí você começa a utilizar um reequilíbrio emocional, podendo usar os protocolos do curso de inteligência emocional que dão resultados fantásticos. Olha só o que você fez. você mostrou o interesse para o seu paciente. Olha só como essa metodologia é importante. Olha só como essa metodologia é importante. Você aprendendo a captar mais pacientes, você aprendendo a captar mais pacientes, você se expõe numa vitrine de mercado para que o seu paciente possa te ver. Se os pacientes não conhecem quem é você, o que você faz, como você trabalha, não vai gerar interesse em fazer uma sessão de acupuntura com você. Se ninguém sabe que você é acupunturista, você acha que a pessoa vai querer fazer acupuntura com você? Não, ela não sabe. Então, a captação serve como forma de você mostrar para o seu paciente, gerar nele uma descoberta de como você trabalha, do que você trabalha, com o que você trabalha. Aí, você se expõe na vitrine. mas quando você usa a diferenciação de mercado, que você não faz o que todo acupunturista faz, você não é apenas um colocador de agulha e você mostra isso para o seu paciente, o que vai gerar nele? Vai gerar nele um interesse. É como ele estivesse passando na vitrine e você estivesse com iluminação, com jogos de luz ali. Ele bate o olho e fala, nossa, eu quero aquilo ali. ou pelo menos eu quero conhecer o que é aquilo ali. Gera curiosidade. O paciente chega e ele te liga, então, para saber como funciona o seu trabalho, qual que é o seu preço. Quando está lá na vitrine e tem uma roupa legal, algo que você quer, o que você vai lá e faz? Você não olha lá o preço? O seu paciente vai te ligar para saber o preço. Então, quando ele liga e você não vai falar mais o preço de cara, você vai explicar para ele agora você vai ter empatia com ele, você vai conhecer as dores dele, você vai saber primeiro quais são os desejos dele com a computura, você está agregando valor, você está mostrando que você é diferente dos seus concorrentes que apenas fala o preço de cara. Aí o paciente, nossa, legal, ele me demonstrou, ele mostrou empatia, ele está preocupado com a minha dor, ele foi muito atencioso, eu quero sim fazer uma sessão. Marca. Aí você vai fazer a avaliação. E na avaliação, você vai mostrar como a computura funciona. Ele vai buscar o comprometimento dele com a sessão. Você vai mostrar ainda mais autoridade, mais conhecimento da causa dele. Isso vai fazer com que ele sinta segurança e confiança em fazer o tratamento com você. Então, ele está disposto a pagar o preço agora, não só da sua sessão, mas do seu plano terapêutico. Por quê? Porque você mostrou para ele que o melhor resultado vai vir com a linha terapêutica que você vai seguir de curto, médio e longo prazo. Olha só como você pode fazer um passo a passo para vender o seu plano terapêutico para o seu paciente. Mostrando para ele a oportunidade de ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais autoconhecimento, mais autocontrole das emoções, prevenindo e tratando as doenças físicas. Olha só, o seu paciente veio para tratar uma dor física e você vendeu uma oportunidade para ele. Você vendeu uma prevenção, você vendeu uma melhora da qualidade de vida para ele. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Porque o paciente que entende isso e faz o plano terapêutico, ele vai estar extremamente satisfeito. E um paciente extremamente satisfeito ele vai te indicar para muitas pessoas, muitos novos pacientes. Quando você faz algo incrível que te gerou muita satisfação, você quer que as suas pessoas próximas passem também. Se você teve uma experiência muito incrível em algo, o que você vai fazer? Você vai querer que seu pai faça também, que a sua mãe faça, que o seu esposo, que a sua esposa, que a sua namorada faça. Por quê? Porque é algo incrível. Você passou por uma experiência incrível. Pessoal, entenda uma coisa, paciente de acupuntura não quer ir para a sessão de acupuntura para apenas tomar espetada, para ser agulhado. você precisa vender algo muito maior para ele. Vender uma oportunidade, vender uma qualidade de vida. Não fique vendendo espetada de agulha. Ninguém quer pagar para ser espetado. Definitivamente, paciente nenhum quer ir para a sessão de acupuntura. Nossa, vou marcar a sessão de acupuntura com o Renner porque eu amo tomar aquelas espetadinhas. Eu amo tomar aquelas agulhadas. Não! O paciente quer ir porque ele quer melhorar a dor do joelho dele, ele quer melhorar a dor lombar, ele quer melhorar a ansiedade dele, ele quer ter mais concentração, ele quer ter mais qualidade de vida, ele quer ter mais bem-estar, ele quer ter mais tempo sem dor para brincar com o filho dele, para ver o filho dele crescer, para trabalhar, para ele ganhar mais dinheiro, para ele poder te pagar melhor, para ele pagar o preço justo. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Exatamente! É uma mudança de mentalidade. Sair apenas daquela caixinha que a acupuntura é só colocar agulha e o paciente vai melhorar. Nós precisamos mostrar, despertar o interesse do nosso paciente em fazer a acupuntura para a qualidade de vida dele, para o bem-estar. É isso que vai fidelizar o seu paciente. O que fideliza o seu paciente? É ele fazer 10, 20 sessões com você e melhorar? Não! O que fideliza o seu paciente é definitivamente você mostrar para ele que ele pode fazer uma sessão por semana, uma sessão a cada 15 dias, uma sessão por mês para prevenir as patologias dele, para ter um maior relaxamento muscular, para ter uma melhora da concentração, para prevenir as dores, para prevenir as alterações emocionais que vai comprometer a vida dele. Isso é fantástico! É isso que vai fazer a diferença na vida do seu paciente. É ele entender que ele não vai para a computura só para ser espetado. Ele vai na computura para ter uma transformação. Deixe de vender aplicação de agulha e passe a vender transformação para o seu paciente. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso? Incrível! Hoje eu estou empolgado, né? Falei tanto que mal bebi água. Então, pessoal, não deixem de se inscrever na jornada com o Turista 12K. É lá que eu vou te ajudar, que eu vou pegar na sua mão para nós quebrarmos esses paradigmas, para que você também possa compreender esse passo a passo, essa metodologia e sair de um faturamento de mil, dois mil, três mil reais com a computura e poder faturar acima de doze mil reais com a computura por mês. Vamos deixar de acreditar que a computura, por ser da área da saúde, você não pode cobrar o seu preço justo. Você deve cobrar o seu preço justo e entregar o melhor resultado para o seu paciente, vender para ele a transformação. Isso vai fazer com que gere nele um desejo incontrolável de querer fazer a sessão com você. Lá você vai aprender a captar, converter e fidelizar os seus pacientes para que tenha uma explosão de pacientes te indicando para mais pacientes, para que a sua agenda lote, para que você tenha autoridade, para que você gere nele um resultado fantástico, gere nele um resultado incrível. E assim, então, você chegar nos 12k de faturamento, você faturar muito mais do que isso. Aprendendo essa metodologia, você pode faturar tranquilo 24 mil reais com a computura ou mais. Precisamos mudar isso. Isso, faturar acima de 12 mil reais com a computura não vai transformar a sua vida. Por quê? Porque para você faturar acima dos 12 mil reais com a computura, você não vai fazer apenas uma transformação na sua vida. Com certeza, ela será importante, mas você vai fazer uma transformação muito maior na vida do seu paciente. Por quê? Porque é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de paradigma, é deixar de vender espeto de agulha, você vai deixar de oferecer para o seu paciente, ah, venha tomar espetada para vender para ele um plano terapêutico capaz de gerar transformação, de gerar prevenção, de gerar autocontrole das emoções, de gerar um processo de autoconhecimento, de gerar melhora da sua dor física e emocional, de melhorar o processo inflamatório, de melhorar a dor, de dar mais qualidade de vida, de dar mais funcionalidade. Faz sentido isso para vocês? se nós fizermos acupuntura, já mudamos nossa mentalidade ocidental. Por que não fazer o mesmo pelos nossos pacientes? Exatamente, exatamente, nós precisamos mudar essa mentalidade. Eu vou falar o maior erro dos pacientes de acupuntura e dos profissionais de acupuntura agora. Sabe qual é o maior erro dos acupunturistas e dos pacientes de acupuntura? Do paciente de acupuntura é acreditar que ele vai na acupuntura tomar espetada apenas para melhorar a dor dele. Esse é o maior erro do paciente de acupuntura. E o erro do acupunturista é deixar ele acreditar nisso. Não deixe o seu paciente acreditar nisso. Você, como acupunturista, você promove um reequilíbrio energético e emocional no seu paciente. Você, como acupunturista, promove uma transformação, promove uma qualidade de vida, promove um bem-estar para o seu paciente. É, a vida não é só trabalho, a vida não é só correr atrás do prejuízo. A vida é qualidade de vida, a vida é transformação, a vida é bem-estar, a vida é ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira para você fazer o que você quiser. Nós não estamos aqui nessa vida para passar como escravos do trabalho. Nós devemos trabalhar, trabalhar sim, mas trabalhar com o que gostamos, com aquilo que nos dá retorno, com aquilo que nos dá prazer, para que isso não seja um trabalho, mas seja uma experiência incrível que você passa todos os dias. Olha, pessoal, que live incrível. Quem perdeu esse café com acupuntura, perdeu muito. Então eu peço pra vocês que quem está chegando agora ou quem não assistiu do começo ou quem assistiu e viu o quanto esse café com acupuntura foi transformador, o quanto ele gerou uma mudança de mentalidade ou mudança de paradigma no acupunturista para que ele possa quebrar esses paradigmas na vida do paciente dele e deixar de vender apenas agulhadas. Ninguém quer tomar agulhada, mas você vai vender agora um plano terapêutico, uma transformação, uma oportunidade, uma qualidade de vida. Compartilhe essa live com todos os seus colegas e convidem eles para o Jornada Com o Futurista 12K. O link está na minha bio. Vai lá, faça a sua inscrição. Começa nos dias 23 a 27 de maio. Serão três aulas na qual eu vou te ensinar o passo a passo pra você. Além de faturar 12K com acupuntura, por mês, você também possa quebrar essas paradigmas, não só na nossa mente, mas na mente do nosso paciente. O nosso paciente merece muito mais do que levar a espetada. O seu paciente, ele merece muito mais do que levar a espetada. Entrega pra ele o melhor resultado. Entrega pra ele o seu maior potencial. Entrega pro seu paciente uma mudança mudança na vida dele. Uma mudança, uma transformação. Entrega pra ele uma prevenção, um autocontrole das emoções. Entrega pra ele uma qualidade de vida e bem-estar. assim, você vai estar transformando a vida do seu paciente, mostrando pra ele o que a acupuntura é capaz de fazer. E quando você faz isso, isso gera um desejo incontrolável no seu paciente em fazer a sessão com você e também gera um desejo ainda maior que é de indicar você para novos pacientes. faz sentido isso pra vocês? Faz sentido? Que maravilha! Foi fantástico! Pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês. Vou fazer uma live um pouco menor hoje. Depois eu faço mais lives para que vocês possam aprender a fidelizar os pacientes de vocês, para que vocês possam definitivamente aprender de uma vez por todas a melhorar a captação, a melhorar a conversão, a melhorar a fidelização do seu paciente, a deixar de vender, a deixar de vender agulhada para o seu paciente para vender definitivamente para ele uma transformação. Deixe de vender agulhadas no seu paciente para vender uma transformação, uma melhora da qualidade de vida nesse paciente. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional e você também vai transformar a vida dos seus pacientes. Certo? Então, quem chegou agora assista essa live do começo, eu vou deixar ela salvo aqui no Instagram, também vou subir ela para o YouTube e vou disponibilizar ela lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então, se você não entrou no canal do Acupunturista no Telegram, corra lá, entra e também já faça a sua inscrição na jornada Acupunturista 12K, um evento 100% online, 100% gratuito, na qual eu vou quebrar paradigmas na mente do Acupunturista. é deixar de vender agulhada para o seu paciente. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Precisamos vender prevenção, qualidade de vida e transformação. Conte comigo que essa jornada vai ser incrível. Se inscreva lá, entre no grupo silencioso do WhatsApp, esse grupo ficará fechado, apenas eu vou mandar mensagem lá quando liberar as aulas. então não preocupe, não precisa nem silenciá-lo. Entrem lá e nos vemos em breve. Vai ser incrível mostrar para vocês como é possível fazer uma transformação ainda maior. No mais, tenha um excelente dia, é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui no programa Café com Acupuntura e nos vemos em breve. Qualquer dúvida, estou sempre no direct, estou sempre no canal do Acupunturista no Telegram. Divulgue, divulgue, divulgue essa live aí para todos os seus colegas, nos grupos de acupuntura porque essa live foi uma mudança de mentalidade que nós acupunturistas precisamos. Um grande abraço, tenham todos um excelente dia. Tchau, tchau.